Música Agora são 10 horas e 58 minutos Olha gente, só porque hoje é sexta-feira Só porque hoje é véspera de São João A gente começa o programa agora sim, ó Nesse ritmo de hoje, tô tudo no forró Música Mas todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Enquanto folha tá fugando, tá gemendo Vou contando e vou dizendo que eu sofri pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe conhecendo Nosso amor vai alertando porque é coisa mais melhor Mas todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Mas todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Enquanto tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Mas todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Ah meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualado sangue e suga Nosso amor pede mais fuga do que essa aqui nos dão Em todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Mas todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Mas todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Mas todo tempo enquanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Luiz Sanfoneiro, diretamente do Goiás Segura o palco, Luiz Sanfoneiro Sanfoneiro, Buda Gota Sereno Michel no Contrabaixo, Calangos do Nordeste Em todo tempo, quando houver, pra mim é pouco pra dançar Com meu vizinho numa sala de reboco Mas todo tempo, quando houver, pra mim é pouco pra dançar Com meu vizinho numa sala de reboco Mas todo tempo, quando houver, pra mim é pouco pra dançar Com meu vizinho numa sala de reboco Mas todo tempo, quando houver, pra mim é pouco pra dançar Com meu vizinho numa sala de reboco Puxa o fone, Sanfoneiro Eita, forrózinha A coisa boa é dançar forró E a gente tá aqui, ó, com o pessoal do Calambo do Nordeste. E olha, gente, eles vão estar com a gente durante todo o programa, porque véspera de São João é assim, né? É forró, pé de serra, é animação. Gente, muito bom dia pra vocês. Bom dia. Olha, hoje é dia de agitar aqui no Agora, né? Hoje é dia de agitar. Já começa agora. A gente vai fazer o pessoal de casa levantar desse sofá hoje? Com certeza. Pode afastar as cadeiras, meu povo, que hoje é dia de forró, né? É dia de forró. Calangos do Nordeste toca hoje aonde? A gente tem evento particular durante todo esse período de junho e julho. A gente tá fazendo o Arraial, levando alegria aí pro pessoal que gosta do São João, do Frevo, do Beiradão. Tudo a gente faz. A gente pode escolher o repertório, toca tudo na hora, como é que é? Isso, não, isso, pô. Vem, pega o triângulo, toca e assim vai. Não tem coisa ruim, né? Não tem coisa ruim, é só alegria aí. Amanhã é um dia especial, é dia de São João. Como é que vai ser amanhã o dia de vocês? Agitado, agitado. A gente tem muito evento pra fazer, graças a Deus. Esse período é o período que a gente aproveita, né? Pra ganhar dinheiro mesmo. Não é não, Felipe? É o que quiser eu trocar. Tá, certo. Eles vão ficar com a gente o programa todo, viu, gente? Não fica triste, não. Eles pararam aqui só um pouquinho, mas daqui a pouco eles voltam com muita música nordestina, muito forró, pé de serra, porque é disso que o povo gosta. Eu adoro! Agora a gente vai falar de promoção. Olha, gente, quarta-feira a gente tentou sortear essa sexta aqui, mas a nossa telespectadora infelizmente não acertou, né? Mas ontem vocês viram ao vivo que a Micaele lá do Nova Esperança, que tá aqui, olha, trouxe a família toda, trouxe o maridão, os filhos hoje, ligou pra gente e acertou. Como é que foi tudo isso? A telespectadora assídua, viu, gente? Já é a segunda vez que ela ganha aqui no Agora, né, Micaele? É, é a segunda vez. A primeira foi eu agora, o Carol Biotsever, e agora é a sexta. Como é que foi isso, hein? Estava ligadinha, decorou a frase das cestas, ótimo, como é que foi isso? Na hora, quase não sai, né, que eu ainda tive que perguntar pro meu marido, porque eu tava tão nervosa, eu tava me tremendo dos pés e da cabeça, eu nem acreditava que eu tava ganhando naquele momento. Eita, mulher! Economia com qualidade somente nas cestas, ótimo, já sabe o jargão. E vem uma hora essa sexta, hein? O meu marido tá desempregado, então vai ajudar muito a gente. Aproveita e manda beijo, mulher, que você tá no Agora, ao vivo, aqui com a gente hoje. Eu quero mandar um beijo pra minha família que tá me assistindo, nos assistindo. Eu quero mandar um beijo pra minha irmã, Lisandra, que mora lá, na Cidade de Deus. A outra que mora em Coari. Coari tá assistindo a gente ao vivo, hein, gente? Coari tá assistindo a gente, sinal da SBT chegou lá. Vou mandar um beijo pra minha mãe, Iracy, e pra minha irmã, Luzenade. Ah, tá certo. Trouxe toda a família pra comemorar? Vai ter macarrão hoje, vai ter feijão nessa casa hoje, na Nova Esperança. Ah, mulher, acho que eu vou almoçar lá no Nova Esperança hoje. Vamos embora. Posso ir? Posso ir quando sair daqui? Pode. Tá certo, então tá aí as cestas ótimas, já fazendo mais uma família feliz. E o mais bacana é que ainda entrega em casa, viu, gente? É só ligar pro telefone das cestas ótimas que você pode entregar em casa. Eu sei que esse almoço vai ser delicioso hoje. Quando acabar a cesta, liga aí que eles entregam em casa. Vamos apresentar essa família aqui? Micael é a mãe. Quem são aí os três? Fernanda. Fernanda. Luiz. Luiz. Luiz tem quantos anos? Luiz tem quatro. Quatro aninhos. E a Fernanda? Nove. Nove. Dez anos, né? Fez dez anos. Dez? Legal. E o Fernando? O Fernando tem quantos anos? Ele tem sete. E quem é o maridão? Laura. Laura, Henrique. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Muito obrigada por acreditar na gente, no nosso trabalho. Acreditar nesse trabalho belíssimo das cestas ótimo. E liguem que é verdade. A pessoa ganha mesmo. Tem gente que não acredita, né? E fica meio desconfiado, mas ganha sim. Bora lembrar a frase? Economia com qualidade? Só nas cestas ótimas. Só nas cestas ótimas. É isso mesmo, gente. Muito obrigada, Micaele. É isso mesmo. Olha, gente. Tá aí a Micaele, a vencedora das cestas ótimas. Que bacana, né? Hoje eu vou almoçar lá na casa dela. Lá no Nova Esperança hoje. Viu, gente? E olha, hoje a gente vai para os destaques do programa agora, dessa sexta-feira, véspera de São João. Os moradores de São Jorge estão vivendo momentos de terror, gente. Olha só as imagens. Os homens fortemente armados atiraram na direção dos moradores e deixaram uma pessoa ferida. A gente conta essa história daqui a pouquinho com detalhes ao vivo aqui no programa agora. Tem mais polícia? Homem é executado com seis tiros lá na Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus. Que absurdo, né? Olha aí as imagens na tela. Segundo a polícia, o crime tem ligação, como sempre, infelizmente, com o tráfico de drogas. Agora a gente vai para o interior também, daqui a pouquinho, porque lá em Parintins a polícia prendeu um homem suspeito de ser o maior ladrão de motocicletas da região. É mole? As motos roubadas lá em Parintins eram vendidas, sabe para onde? Lá para o estado do Pará. É isso mesmo. A gente vai mostrar essa história já já. E a denúncia da comunidade de hoje vem da Rua 1, lá do bairro Petrópolis. Olha essa ponte aí, as condições, meu povo. Os moradores ligaram para a gente e falaram dessa escada aí que está abandonada, tem causado vários acidentes nesse bairro de Petrópolis. Aí os moradores não têm condições nem de passar aí, né? Não têm condições de passar criança, não têm condições de passar adulto. A ponte está aí jogada, abandonada, não serve para nada. E a nossa equipe foi lá para conferir tudo isso aí. Os bombeiros reforçam os cuidados necessários na hora de brincar o São João, né? Brincar com fogos de artifício, principalmente durante esse período agora de festas juninas. A gente vai mostrar os detalhes porque fogo de artifício é bonito, mas é perigoso, né, gente? Agora a gente vai chamar o... Nesse clima de São João, a gente também agora vai para o intervalo comercial, mas pensa que é assim? É não, minha filha, é em ritmo animado, porque Calangos do Nordeste está aqui com a gente. A gente volta já, já! Calangos do Nordeste está aqui com a gente. Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no vará Tu vens, tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens, tu vens, eu já escuto os teus sinais Calangos do Nordeste Calangos do Nordeste Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto as tropas